O Maré Sem Fronteiras Romper as fronteiras simbólicas e geográficas que separam as diferentes comunidades da Maré. Estimular a autonomia de crianças e adolescentes e valorizar a memória e a cultura local. O Maré Sem Fronteiras é um projeto desenvolvido pela Redes da Maré em parceria com o Criança Esperança. A ação atende 125 crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos, oferecendo atividades que surpreendem pela inovação e ousadia. Aqui no projeto tem audiovisual, cinema, teatro e transmissão de memória. Olha lá! A oficina de letramento não é só para aprender a ler, mas também é para aprender a pensar junto com o texto. Um é tranquilo, outro é nervoso, um é virreiro, outro é nervoso. Um é moroso, outro é esperto, um é fechado, outro é medo. É legal porque faz a gente olhar para a gente mesmo com a história dos outros. Tudo é humano, bem diferente. Assim é sabe? Todos eles são gente. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Já vamos, venhamos e salvá-lo. Tudo igualzinho, há como está. O Diado está na rua! Aonde? Aí! A pesquisa da peça foi criada a partir do tema guerra, em que os alunos, quando sofreram uma violência policial, eles trouxeram para dentro da oficina o desejo de usar o teatro como uma ferramenta de denúncia e de reflexão. Se você é deles que tem medo da própria sombra, ou se escuta um calão gostear no mato e acham que é uma cobra, Tomem cuidado, porque o espetáculo que eu apresento pode abalar o seu sistema nervoso. Então, a peça perseguiu todo esse universo da guerra, mas tanto da guerra que acontece no cotidiano, como a guerra que acontece dentro da gente e a guerra que acontece dentro das nossas casas. As oficinas são instrumentos que geram reflexão. reflexões e reinvenções do cotidiano e da subjetividade. Identidade e memória são trabalhadas ludicamente, de forma que cada um desenvolva sua autonomia sobre a forma de construí-las. Tem áudio visual também! Era uma vez um menino que morava na maré e queria chegar no céu. E aí ele conheceu uma garota que era astronauta. Oi, tudo bem? Tudo! Quem é você? Eu sou o Astreloide. Por que você está triste? Eu queria chegar no céu. O Mago se aproximou da princesa e do guerreiro e lhes falou sobre sua verdadeira identidade. Diz que estava muito velho e procurava há anos pelas pessoas mais corajosas que habitavam a maré, para que pudesse lhes contar o segredo das passagens secretas existentes nos becos. Além das oficinas, o Maré Sem Fronteiras realiza as bicicletadas. Passeios ciclísticos que estimulam a mobilidade dentro da comunidade, rompendo com as fronteiras existentes devido à violência. Com os passeios, espera-se articular a experiência de crianças e jovens da Maré com a memória das comunidades e da cidade. As pessoas foram, elas mesmas, aterrando, aterrando, construíram seus barracos e depois construíram na água também. Aquela madeira que está ali é de uma antiga palafita. Eles construíram os barracos sob a água, tudo isso. O que parece um simples passeio de bicicleta em diversas partes da cidade pode ser um acontecimento incomum em comunidades populares marcadas pela violência, como é o caso da Maré. A ideia é que os moradores possam transitar livremente, com o direito de ir e vir, sem fronteiras. Muita rola e a cabeça agita. Eu vivo com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é a bonita e é a bonita. Ainda não, eu vivo com a pureza da criança.